Oi, pessoal, eu sou Ilan Brenman, sou autor de livros infantis, e eu tô hoje aqui pra falar de um livro que eu gosto muito, um livro que mudou minha vida, que vocês devem conhecer, que chama isso aqui, ó, Até as Princesas Soltam Pum. Eu brinco que minha vida é antes do Pum e depois do Pum. E esse livro, ele é de 2008, ele foi lançado aí pela Brinkbook, eu apresentei o projeto pra Susana, mas como que nasceu esse projeto antes de apresentar o texto pra Susana, pra editora da Brinkbook? Eu tava aqui em casa, contando como nasceu, aqui na minha casa, onde tá sendo feito esse vídeo, tava minha esposa na sala, eu tava com ela, minha filha, na época com dois anos, ela tem 16 hoje. Ela tava com uma roupa de branca de neve, e de repente vem um vento quente. Aí minha esposa olhou pra mim e falou, ó, Ilan, amor da minha vida, minha privada indubida, você soltou este Pum? Eu falei, não, não fui eu. Quando eu solto os meus Pums, eu falo, fui eu. Aí eu olhei pra ela e falei, você está me acusando, então foi você. Quase levei uma chinelada, eu também não fiz isso, eu não faço isso. Bom, se você não fez esse Pum, nem eu quem fez esta bomba nuclear. Lembramos que tinha mais uma pessoa, mais uma pessoa na sala. Minha filha, com dois anos de idade e roupa de branca de neve. Olhamos pra ela, e ela tava com uma cara mais ou menos assim, ó, foi ela. Com certeza, tinha sido ela. A gente começou a pensar, como pode ser tão pequena, tão bonita e tão poderosa? A gente começou a rir, ela não gostou, claro que ela não gostou. Começou a chorar, a mãe pegou no colo e falou, filha, não chora, até as princesas soltam. Pum! Eu falei, repete. Ela repetiu, eu saí correndo pro meu escritório, disse aqui onde eu tô agora com vocês, escrevi essa frase, e daí veio uma ficção. Veio essa frase, disparou na minha cabeça, ficção e imaginação. Comecei a escrever um texto, trabalhei bastante e tudo mais, até ele ficar prontinho, bonitinho, pra levar pra editora e mostrar pra Suzana. Pessoal, nesse momento que a gente tá, todo mundo em casa, nesse isolamento social, que tomara Deus passe o mais breve possível, vamos aproveitar pra ler histórias, compartilhar narrativas, que é uma das melhores coisas na vida, pras crianças sentirem que a gente tá do próximo delas, não só, né, de corpo, mas também de alma, de espírito, de mente, e literatura serve pra isso, pra fortalecer a criança nesse momento. Histórias pra rir, como essa das princesas que soltam pum, e tantas outras. Um forte abraço pra vocês e fiquem bem. Legenda por Sônia Ruberti